A detenção e expulsão em abril de quatro supostos espiões russos da Holanda é um mal entendido, porque eles estavam realizando uma viagem de rotina. A declaração foi dada nesta segunda-feira pelo chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov. O Ministério das Relações Exteriores russo informou que vai convocar o embaixador holandês em Moscou para abordar este assunto. Os quatro russos expulsos tinham passaportes diplomáticos. Eles não se esconderam quando se hospedaram no hotel, nem quando chegaram ao aeroporto, nem quando foram para a embaixada. Eles foram detidos sem explicação, sem a possibilidade de contactar os representantes da embaixada russa na Holanda. Pediram para que eles fossem embora. Pareciam mal entendido. Lavrov não informou quais são as especialidades das pessoas detidas na Holanda e também não disse o que entendia por viagem de rotina. Segundo o ministro, este caso, do qual a Holanda só tomou conhecimento na última quinta-feira, demonstra um desprezo em relação aos mecanismos existentes para tratar tais assuntos. As autoridades holandesas explicaram que os supostos agentes russos colocaram um veículo repleto de equipes de vigilância eletrônica no estacionamento de um hotel próximo à sede da Organização Internacional para a Proibição das Armas Químicas, em Haia, para piratear seu sistema informático.